Interoperabilidade, integração e troca de conhecimentos definiram o exercício CORE-21. Para o Major Costa, a experiência foi ainda mais enriquecedora. É que ele teve a oportunidade de encontrar no Brasil militares da 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos, unidade em que ele atuou como subcomandante da Escola de Assalto Aéreo. Encontrá-los foi uma surpresa. A gente até faz a brincadeira que é um mundo pequeno, porque servir lá ao lado deles, e agora eles estão aqui na nossa casa, então é uma satisfação muito grande. O Sargento Reis foi um dos militares norte-americanos com quem o Major Costa conviveu nos Estados Unidos. De acordo com o Sargento McIntyre, que também serviu com o Major Costa, o exercício CORE-21 deixou claro que os exércitos brasileiro e norte-americano possuem capacidades operativas semelhantes.